Nessa quinta-feira, dia 2 de março, ocorreu mais um furto de cabos elétricos aqui no município de Rolim de Moura, dessa vez no Espaço Alternativo. Foram registrados três furtos em menos de uma semana. Eu fui embora da feira ontem, as caixinhas foram todas fechadas. Primeiramente eu liguei para os feirantes daqui que trabalhou aqui, que não pula-pula, que vai ao último. Aí ele falou, não, estava tudo normal na hora que eu vim embora. Naquilo chegou o que limpa a feira. Falei, daí tiozinho, estava tudo em dia, tudo em dia, essas caixinhas estavam todas fechadas na hora que eu fui embora. E isso aí custa caro para nós. A associação é dependente de tudo aqui. Aqui você não tem ajuda, a energia nós pagamos, faxineiro nós pagamos, tudo nós pagamos aqui. Água nós pagamos, antigamente nós não tínhamos esse negócio. Aí passaram tudo e nós íamos pagar. Então aí aconteceu essa tragédia aí. Eu tenho que comprar, eu tenho que pôr esse fio aí. Vou trazer uma barraca que eu tenho diferente, que é quem que vai aguentar esse sol aqui. Aí esse fio nós vamos arrumar, de agora para de tarde. Vou chamar uns dois colegas aqui para me ajudar. E vamos instalar energia para amanhã. Porque amanhã aqui, ó, é complicado, ó. Do jeito que cortou aqui, ó, eles cortaram aqui, pega desde ali, do treino do seu albino, passando por aqui, essa fase todinha, e esse meio aqui, ó. Todo isso aqui está sem energia. Então eu tenho que vir emendar esse fio. E aí E aí